Aqui é da 7ª Agência Imóveis. Se você procura viver com uma qualidade de vida melhor, venha morar em Itanhaém. Aqui em nossa cidade temos tranquilidade e belezas naturais, como esta praia. E o melhor de tudo é que aqui temos imóveis completos que cabem no seu orçamento. E nessa região, que possui um centro comercial com mercados, escolas, igrejas, farmácias, praças, aqui tem duas linhas de ônibus, realmente é um local residencial. Eu estou te levando pra ver uma casa novinha, com dois dormitórios, uma suíte, piscina, churrasqueira, por apenas R$ 249 mil. E essa casa ainda pode ser financiada por banco, com uma pequena entrada e o saldo em suaves prestações. Vamos conhecer esse imóvel? Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda por um preço excepcional. É uma casa com piscina, em rua calçada, bem no centro de Soarão. A gente está num local bem residencial, com bastante moradores, e essa casa é novinha. Hoje é a casa mais barata que nós temos à venda com piscina. Mas nem por isso ela tem um excelente acabamento. Olha só, os muros são altos. Detalhes de acabamento assim muito caprichados. O portão é de alumínio branco. Vamos ver em detalhes. Ó, vaga na garagem aí para dois carros. Ducha de praia logo na entrada. O piso do quintal é antiderrapante. Olha, essa casa está muito bacana, viu? Ela tem toda a documentação, está tudo certinho. Comprou, pagou, a gente vai no cartório e já passa a escritura para o seu nome. Olha só, está até com a ducha de praia. O piso do quintal é antiderrapante. É uma cerâmica de ótima qualidade. Olhando assim, até parece pedra mineira. Mas é cerâmica. Ó, a janela da sala é de vidro com alumínio branco. Com contornos em cerâmica. Muito bem acabado. Aqui nós temos essa varanda com madeira de lei. Olha, o madeiramento dessa casa foi muito bem feito, viu? Soleira de granito na entrada da porta. Aqui nós temos esse corredor que leva até o final. Ó, aqui o construtor é tão caprichoso que ele colocou um local assim para você colocar colocar o botijão de gás, né? Fica com essa bancada de granito e o botijão de gás fica ali protegido. Do lado de fora da casa. Ó, tem soleira de granito até no quintal, gente. Tudo com calhas. Realmente essa casa está um show de acabamento. Muito bonitinha, viu? Muito caprichada. Ó, e o mais legal, claro, é a área de lazer aqui no fundo. Por que não? Olha só que legal essa piscina. Aqui nós temos a lavanderia, uma pia e o espaço ali para você fazer uma churrasqueira. Porque, claro, ninguém é de ferro, né? Tem que ter um churrasquinho aí de final de semana. Ó, é uma piscina no tamanho razoável. Ela tem aqui o banco molhado, com as duchas de hidromassagem. É uma piscina de alvenaria. A piscina de alvenaria, o interessante dela é que ela é mais durável. É uma piscina que dá menos manutenção e realmente ela dura bastante. Por isso que ela é mais cara, é mais valorizada. Essa casa novinha, ainda não foi usada. Está esperando por você para vir estrear essa casa. Aqui no Soarão é um bairro bem residencial. Nós temos bastante moradores. Tem todo tipo de comércio, duas linhas de ônibus, mercados, escolas, farmácia, cabeleireiro. Olha, para morar, Soarão é um dos melhores bairros aqui de Itanhaém. Tem toda a infraestrutura. E essa casa, como eu disse, ela tem toda a documentação. Dá para fazer financiamento por banco. Aí é questão de você, primeiro, curtir o vídeo. Dá um joinha aí, que ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. E chama a gente em particular. Aí a gente vai conversar, ver certinho quanto que você precisa dar de entrada, quanto vai pagar por mês. De repente dá para usar o seu fundo de garantia aí como parte de pagamento e financiar só a diferença. Realmente vale a pena você vir conhecer pessoalmente. Essa casa está por um preço excepcional. Ela tem um ótimo acabamento. E ela pode ser sua. Olha o piso por dentro. Olha, parece porcelanato, viu? É muito bom esse piso. Olha só. É de qualidade. Na verdade, aqui você façou um pano úmido, ela fica brilhando. A sala e cozinha são em estilo americano. Aqui esse balcão, ele está com textura na parede. E uma pedra de granito, uma tampa de granito por cima. Então, na verdade, esse balcão, você já pode utilizar ele como mesa. Você pode colocar aí dois banquinhos de um lado, dois banquinhos do outro. E olha, um abraço, hein? Já dá para fazer a sua primeira refeição na sua casa nova. Aqui nós temos uma pia. Falta colocar agora umas prateleiras, né? E fazer um gabinete. Aqui o espaço para você colocar o seu fogão. Olha, eu achei interessante esse revestimento das paredes. Ele forma um desenho assim, todo em 3D, né? Olha, bem bacana. É de ótima qualidade esse revestimento. As portas são de madeira. Está tudo envernizado. Está tudo bonitinho. Esperando por você. Chama a gente em particular. Vamos agendar uma visita. Venha conhecer essa casa pessoalmente. Tenho certeza que ela não vai ficar muito tempo disponível à venda. Olha só o banheiro e acabamento. Está com box de vidro, vidro fumê. Revestimento cerâmico até o teto. Detalhes em gesso. É aquele revestimento cerâmico que imita 3D, né? Você olhando assim contra a luz, parece que a superfície não é lisa. Parece que está em 3D, em alto relevo. Nossa, muito legal. Muito bacana. Aqui seria o primeiro dormitório. A casa toda é com esse piso tipo porcelanato, assim. Esse piso grande, bonito, né? E olha como ele brilha. E aqui seria o segundo dormitório. Também é um quarto grande. Dá para acomodar aí tranquilamente a sua família. Olha, essa casa hoje com piscina é o melhor negócio que a gente tem à venda, hein? Não perca tempo. Chama a gente em particular. Vamos fazer um orçamento. Ver quanto você precisa dar de entrada. Quanto que vai pagar por mês. Realmente eu tenho certeza que essa casa cabe no seu orçamento. E é uma casa muito bem construída e de muito bom gosto. A sala na frente, né? Espaçosa. Logo em seguida vem a cozinha. E depois os dormitórios. Então realmente é um projeto bem bacana. Olha, tá aí. Gostei. Você quer comprar uma casa bacana, bem acabada, num preço bem interessante, na praia de Itanhaém, num local residencial? E com piscina e área de lazer? Essa é a sua oportunidade. Chama a gente em particular. Eu sou o Jefferson Calisto. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Aquele abraço. E fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto